Edgar, a tua história, eu posso dizer isso, a maçã nunca cai longe do pé. Esse aqui é filho de um amigo meu, de jornada de luta, que foi o Adão Preto. E o Edgar Preto não é diferente. É parceiro, é guerreiro, é colegioso, é honesto, é gente como a gente. E por isso, ele vai ser pra mim o eterno presidente da Assembleia Legislativa e deputado do meu Rio Grande do Sul. Lula erreu o povo brasileiro. Lula erreu o povo brasileiro. Toda juventude e toda periferia, ele fez e faz por nós.